8 horas e 17 minutos de volta com o Manhã no Ar. Olha só, ninguém acertou as seis dezenas do último concurso da Mega Sena realizado na noite de sábado lá em São Paulo. O prêmio acumulou e o próximo sorteio será amanhã. O prêmio estimado é de 72 milhões de reais. As apostas podem até ser feitas, podem ser feitas até as 18 horas do dia do sorteio em qualquer lotérica do país ou pela internet. A aposta mínima custa 3 reais e 50 centavos. Já pensou, Pepinho? 3 reais e 50 centavos, hein? Enfim. Olha, muitos trabalhadores com formação superior estão atuando na área, não estão atuando na área, por isso estão procurando outras atividades, viu? Atividades completamente diferentes daquelas para a qual estudaram ou se prepararam. As razões para isso são variadas. Vão desde as condições financeiras até razões pessoais, motivos pessoais mesmo. Agora, em alguns casos, pode até achar que foi um fracasso, mas para outras pessoas essa mudança pode representar uma melhor opção de vida. Ela é conhecida no Carnaval de Manaus. Ana Luíza já foi rainha de bateria e agora tenta passar sua experiência para iniciantes, como a Ju Campos. Na verdade, você se espelha, tem que se espelhar em alguém. E a Ana, eu vim acompanhando o trabalho dela, foi rainha. E quando eu vi os vídeos dela, eu amei, e eu me identifiquei com ela. Aí eu fui atrás, consegui, e estou aí, todos os dias. Apesar do talento na dança, a jovem é graduada no curso de design, mas não atua na área. Ana formou em 2017, mas sem oportunidade na profissão, resolveu investir em aulas de dança. É um pouco cansativo, né? Você trabalhar numa coisa que você não se identifica tanto. E como eu já tinha uma carreira na dança, já fiz parte de vários grupos, de várias companhias de dança, também já fiz parte do Carnaval, eu acabei unindo essa facilidade que eu tenho com a dança para ensinar outras pessoas também. A design e também bailarina representam uma parcela de brasileiros que têm deixado o diploma em segundo plano. Dados do PNAD apontaram que 30% dos empregados com graduação acabam migrando para outra área. E muitos chegam a aceitar um salário inferior da sua qualificação. Esta especialista em carreiras destaca que a crise contribui para esse mercado mais escasso. No entanto, acrescenta outros fatores não econômicos que levam esse profissional a mudar de ramo. Você pode ter uma formação e, de repente, usar parte daquilo que você aprendeu em outra atividade. Um arquiteto que vira gastrônomo, que passa a fazer bolo, tem a ver com criatividade, tem a ver com cálculo. Fazer bolo não é só misturar ingredientes, tem a ver com química. Então, assim, às vezes a gente fica se prendendo a uma determinada área. A minha área, isso eu escuto muito as pessoas falarem, ah, porque eu não estou na minha área. Não existe mais minha área. Agora as áreas são líquidas, então tudo você pode atuar em várias frentes, tendo a mesma formação. Sobre a escolha da profissão certa, Leusa orienta que comportamentos podem indicar, ainda na infância, o que fazer no futuro. Uma das coisas que a gente recomenda é para os pais e para o próprio adolescente começar a prestar atenção naquilo que ele faz bem, naquilo que ele gosta de fazer, no que mais o diverte, dá prazer. Ah, é alguém que fica na frente da internet o dia inteiro. Tá, mas o que é que na internet chama a atenção dessa criança? É alguma coisa que tem a ver com matemática? É alguma coisa que tem a ver com arte? É alguma coisa que tem a ver com números, com linguagem? Então você tem que começar a olhar. Segundo a especialista, quando a mudança diária de atuação ocorre de forma voluntária, ou seja, nenhuma questão financeira influencia na decisão, é preciso ter atenção para não correr risco. Às vezes você pega o dinheiro que você conseguiu construir durante anos, trabalhando numa empresa privada ou num emprego fixo, digamos assim, e você joga tudo no empreendedorismo, no empreendimento, e você não avaliou todas as questões, você não se preparou de novo. O estudo e o conhecimento são a chave para tudo. Sorte da Ana, que apesar de ter deixado conhecimento em design no segundo plano, tem trabalhado no que mais gosta de fazer. Olha só, em época de grandes impactos ambientais, ações de preservação. Dentro de escolas tem que levar nota 10. E uma instituição estadual aqui de Manaus contribui de forma criativa e divertida para a conservação da natureza. Isso porque eles unem matemática com meio ambiente. Vamos ver o resultado dessa ideia com a repórter Juliana Silva. A soma de educação e sustentabilidade deu resultado a essa feira de matemática. O trabalho é feito por essa escola no bairro Compensa, zona oeste da capital. Estratégias multidisciplinares reutilizam materiais que provavelmente aumentariam a quantidade de lixo. Mas aqui tudo pode ser reaproveitado através da educação ambiental. Repensar, reduzir, recusar, reutilizar e reciclar. Esses são os cinco S's utilizados aqui. Em dois anos de projeto, a escola já conseguiu reciclar mais de meia tonelada de lixo. Aqui toda a comunidade escolar está aberta para sustentabilidade. A tarefa de tornar os materiais úteis e sustentáveis vem dos próprios alunos. Um cenário de aprendizagem. Criatividade não falta. Os jovens do segundo ano trouxeram soluções para o uso de pneus e garrafas PET. Veio principalmente de ruas que muitas vezes encontramos e que nós achamos que não vai ser útil para nada. Mas muito pelo contrário, pode se tornar em coisas úteis e de extrema importância. E nós utilizamos papelões, garrafas PET e pneus. Como é que foi fazer e participar de toda essa experiência? Foi incrível porque a gente teve uma visão diferente do que a gente deve fazer para o meio ambiente. Que a gente teve uma visão diferente do que a gente deve mostrar para o público. O que deve fazer com o lixo, que deve ser utilizado, que pode se tornar algo útil para a gente. As atividades mexem com todos os funcionários. Até o responsável pela merenda também vira instrutor. Tenho apoio de todo o corpo docente da escola, que sempre pede minha ajuda. É aqui no João Bosco que é assim, todo mundo ajudando todos para que a educação siga adiante, siga avante. Desafio da reciclagem em jogos cheios de boas ideias. Todo esse circuito aqui, ele foi feito com material reciclado. Aqui nós temos o papelão, o palito de picolé e a garrafa PET, que vai se transformar em uma grande brincadeira. Aqui a gente tem o dado, vou jogar ele para cima. Número 2. Vou ter direito a 2 bolinhas. 11 pontos. Marquei 11 pontos. A gente vai ganhar o jogador na somatória que conseguir mais pontos aqui. No caso, se um tirar 10 e o 5, vai tirar 15, então ele vai ganhar o jogo. Esse jogo aqui pode ser de encanas na escola ou na igreja. E dependendo da quantidade de jogadores, vai jogar o dado. Vai determinar a quantidade de bolinhas e vai vencer o jogador que ganhar a maior quantidade de pontos. Nesse circuito de educação ambiental, tem muita diversão. Todos no aguardo para experimentar o quê, hein? Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao Cassino Continental do terceiro ano 2. Aqui os nossos jogos estão todos a favor da natureza. Um cassino de verdade. Pôquer, roleta russa, bingo, aprendizado com estratégia. Ele funciona de uma forma bem simples. Como funciona o bingo? Bom, nós temos as pecinhas aqui de dentro da garrafa. Logo que tirarmos elas, elas vão ter números. Cada número é uma pergunta que nós vamos falar aqui para vocês, entendeu? Logo que nós falarmos, vocês vão pegar a tabela. Exemplo de pergunta. Qual a raiz de 81? Isso. Ó, a raiz de 81 é 9, entendeu? A gente vai pegar e mostrar aqui na tabela de vocês. Se tiver 9, vocês vão pegar uma pedrinha daqui da mesa, colocar em cima da tabela. E assim vocês vão ter que formar um jogo no bingo. Um jogo na horizontal, na vertical, na diagonal. Quando a carta está cheia, vence. Vence, entendeu? Não precisa estar cheia. Precisa só formar um jogo aqui na horizontal, na vertical, na diagonal. Mas se estiver cheia, melhor ainda. A diretora de ensino explica como tudo é produzido e quais os resultados com a turma. Trabalha-se a importância do componente, que é a matemática, mas também trabalha-se a questão do meio ambiente, da preservação, da conservação do meio ambiente. Nota 10 para o desempenho dos trabalhos. Um compromisso com o futuro. São pessoas jovens que têm uma visão além, né, para o futuro, porque esses jovens aqui são o nosso futuro. É o futuro do Brasil. Bonita iniciativa, né? Olha, a gente vai falar agora do Festival de Cirandas, lá de Manacapuru, que terminou no último fim de semana. Ontem foi realizada a apuração das notas. E o repórter Erisson Araújo traz as informações da campeã deste ano. E a grande campeã do festival deste ano foi a Ciranda Tradicional, que apresentou na Arena do Parque do Engar, na abertura do festival, o tema Alado. E aqui ao meu lado, Magal Pinheiro, ele que é o presidente da agremiação. Magal, explica para a gente a emoção de estar levando esse título lá para a Terra Preta. Olha, é uma emoção muito grande. Desde quando eu assumi, o meu objetivo foi esse, de lutar pelo título. Já deu várias vezes o segundo lugar. E o meu objetivo é o título. Eu sou muito grato ao meu cirandeiro. É uma emoção muito grande que eu me sinto nessa hora. E também dever cumprido. Um trabalho que nós vimos trabalhando há seis meses atrás para ter esse fruto e que hoje vamos levar para o bairro da Terra Preta, que é o título de 2019. A Ciranda Tradicional ficou em primeiro lugar, somando 417,7 pontos. Na frente da Ciranda Flormatizada, que marcou 416,6 pontos. E por último, ficou a Ciranda Guerreiros Mura, que somou na contagem dos votos 407,3 pontos. A Tradicional trouxe aqui para a Arena do Parque de Nengá o tema alado e destacou o sonho de voar do homem. Inclusive, fez uma homenagem a Santos Dumont, que é considerado o patrono da aviação aqui no Brasil. A Tradicional trouxe, além do conjunto alegórico, um cordão de cirandeiros que empolgou os torcedores. Destaque ainda para os itens individuais da Ciranda, que deram um show na Arena do Parque de Nengá. Esse foi o quinto título da Ciranda da Terra Preta em 23 edições do festival. Bonita festa, parabéns aí à campeã do festival de Ciranda Rádio Manacapuru. Oito horas e trinta minutos antes de encerrar o programa, eu queria mostrar algumas interações. Olha, tem aqui, bom dia, todos os dias ligadinho no programa, manhã no ar, ao lado da minha esposa, a Grace, lá no bairro Cidade de Deus. É o Valdemilson que está mandando aí o bom dia. Bom dia, galera de Parintins, estamos ligados no manhã no ar. Mando um abraço para o Micael e para a Ingrid, lá na Cidade Nova. Então, um abraço para o Micael e para a Ingrid. Bom dia, Emanuel, mande um abraço para a sua telespectadora de todos os dias. É a Sara Valentina. Eu sei que a Sara está aí só por causa da crítica aqui, vai já começar, viu, Sara? Bom dia, você fez falta, mas hoje quem está fazendo falta é a Nádia. Excelentes profissionais, estão de parabéns. É a Nádia do Viver Melhor, viu? E ela está puxando sardinha para charar dela, viu? Um abraço, Nádia. Um abraço para outra Nádia também que me substituiu aqui. Muito obrigado a você aí de casa pela confiança, pela parceria, pela audiência. A gente encerra o MENOA desta terça-feira. Amanhã, a partir das seis da manhã, a gente se encontra aqui por aqui novamente. Aqui na TV A Crítica, na internet, na rádio até às sete da manhã. E daqui a pouco eu também estou nas ruas aí, nas reportagens da vida no Alô Amazonas. Tenham todos uma excelente terça-feira. Vamos à luta! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho